Oi gente, tudo bom? Eu sou o Leleco, ex-IPIT da Exegg Salvador e ex-Chair YLR da base e agora aqui como consultante. E eu vim falar pra vocês um pouco sobre CX, especificamente sobre nutrição e timeline de preparation. E aí, antes de tudo, o que é a fase de preparation? A fase de preparação é uma fase que se inicia logo após o APD e é onde vai ocorrer a preparação dos nossos consumidores para o intercâmbio, ou seja, a realização. A fase de preparação é provavelmente a fase mais importante da jornada do consumidor a nível de evitarmos problemas enquanto é exec. Porque quando você pensa sobre problemas que podem surgir na fase de realização da experiência, a maior parte deles poderia ser evitado ou pelo menos minimizado com uma preparação bem realizada e informativa. É por isso que é necessário que o APD seja constantemente nutrido, com materiais, sessões informativas, a respeito da experiência que ele vai viver. É dentro dessa etapa também que se inicia a entrega dos standards. Então a gente já tem que começar a ficar de olho para garantir que todos esses mínimos sejam entregues. E aí, falando dos standards, temos oito standards de preparation que devem ser entregues todos antes do primeiro dia de trabalho. Três deles são entregues pelo OGX e cinco deles são entregues pelo ICX. Dentre os entregues pelo ICX, temos o Expectation Setting e o Visa and Work Permit, que são ambos enviados pelo e-mail na auditoria semanal. O Arrival Pickup, que é entregue no momento que o intercambista chega em nossa cidade, que é a gente buscando ele no aeroporto. O Accommodation, que é quando a gente provê a acomodação ou auxilia nosso intercambista de longo período e de médio período na busca por um local em que ele possa ficar. E o Incoming Preparation, que é entregue na nossa querida IPS. É sempre bom lembrar também de checar e garantir que os standards do OGX estão sendo entregues, para garantir experiências completas e a gente entender que no final a gente vai ganhar esse completed. E aí, falando sobre a timeline que encontramos dentro do período de preparação. A gente vai passar por quatro momentinhos nessa timeline, que vão ser pautas mais fixas e vão entrar e ser somadas por outros materiais que vocês vão repassar para os ZPs nessa etapa. Até uma semana após o Approved, nós vamos fazer o Onboarding DCP, que vai ser um momentinho em que a gente vai apresentar a equipe, o SQA, o LDM, vai fazer uma revisão sobre o projeto que o EP vai participar e apresentar para ele quais os standards do intercâmbio vão ser recebidos e também sobre o server do completed, para que a gente esteja bem alinhado às expectativas dele. A gente vai explicar sobre legalidades e documentações, vai falar sobre nossos parceiros de BIDI, para que a gente consiga também vender os parceiros de customização. Vai passar o formulário do SESAT e agendar quando vai ser a próxima reunião. É sempre importante também que você tire foto desses momentos. Mais ou menos um mês após o APD, faremos um acompanhamento revisando os pontos de legalidade e os standards entregues, setando metas pessoais e fazendo alinhamento de expectativas. É importante também falar com o EP sobre cultura do nosso país e recomendações para a realização dele. Finalizando novamente e agendando a próxima reunião, formem o SESAT em uma fotinha. Até uma semana antes do RE, vamos fazer um segundo acompanhamento, fazendo uma revisão final de legalidades e standards, alinhamento de expectativas, passando informações de host, pick up e first day e fazendo um check de documentos, além de alinhar sobre a primeira semana. Finalmente, já na portinha da realização, um dia antes do first day, vamos fazer nossa IPS, onde vamos apresentar os responsáveis da ESEC, falar sobre cultura do país e da cidade, falar sobre o que fazer na cidade, fazer um guia de sobrevivência do EP, falar sobre a rotina de touchpoints que a gente vai seguir com esse EP ao longo da realização e passar as informações sobre o first day que vai acontecer no próximo dia. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.